Nesse episódio, Nasa foi com sua esposa até uma pousada, e lá, eles ficaram um bom tempo pensando em tomar um banho a céu aberto juntinhos um do outro. Então eles finalmente se decidem, e acontece o primeiro grande momento de intimidade do casal. Comentem o que acharam da cena, e até o próximo vídeo.